Tô filmando, tá? Tô filmando, o Marte trincando né, foda, olha o Kurata ali parado, o Kurata estilão do Kurata falando o Kurata, olha o Mark que a situação, é, deixa ele gravar, agora é o tipo dele, tá gravando só? Oi? Eu trago o vídeo, é, haha, o Sol! GOOOOOOOL! Agora sim né cara! Agora é o sol de verdade! Agora é o sol, agora é o sol! O Jack pegou o sol velho! Nossa, muito foda agora, choraram! Não quero mais nada! Agora passa agosto, que é o mês de novembro! Agora não quero mais nada! Quero ter minha casa agora! Ai cara! Bêbado! Vou chegar em quem agora bêbado? É! É! O que que tem essa? Segura ai! É sol né cara! Não vou falar não, chega velho! Chega de foto! Chega de vídeo velho! Mas ele deu! Olha só cara! Cidãozinho velho! É velho! GOOOOOOOL! 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 o mar que apareceu ainda né céu não tem nada a partir de hoje eu vou me aparecer vou fazer uma a faculdade de música e me aparecer bastante e vai dar quatro minutos Já apareci aí, Jax? Já apareci, né? Já apareci. Já apareci mais. Fica bom, né?